Um homem suspeito de matar a facadas, a companheira e a própria filha de apenas um ano, no bairro Campos Verdes. Quem tem os detalhes é o Mário Gregório, que tem as informações pra gente ao vivo. Mário, o que aconteceu aí em Hortolândia? Oi, Maurícia, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Alerta Total. Claro, apesar dessa notícia que chocou todos os moradores aqui de Hortolândia e também da nossa região, que foi o encontro exatamente dos corpos de mãe e filha bem ali, em uma das casas que fica nesse terreno, onde tem o Portão Preto, aqui no bairro Campos Verdes, em Hortolândia. Inclusive, o Gat está aí no detalhe da imagem, mostrando pra nós onde nós estamos aqui, exatamente nesse trecho da cidade de Hortolândia. O que a gente sabe até o momento, Maurício, a Polícia Civil de Hortolândia já está investigando pra saber qual foi a dinâmica desse crime. A polícia já trabalha nessa investigação, agora a situação está um pouco mais tranquila por aqui, porque o trabalho da perícia já foi feito, os corpos já foram retirados também, por isso, toda essa área que chegou a ser isolada já está liberada aí, depois de todo esse trabalho que aconteceu. Porém, a ocorrência ainda está sendo registrada na Delegacia de Defesa da Mulher, aqui da cidade de Hortolândia. O delegado responsável pela DDM, o doutor Regino, também esteve por aqui. A gente até bateu um papo e a gente vai entender por que eu digo que ainda a polícia trabalha pra esclarecer tudo o que aconteceu por aqui. A informação, a história, essa informação chegou da seguinte forma, Maurícia. Por volta ali das cinco, cinco e meia da manhã, houve um chamado pro SAMU de que haviam pessoas esfaqueadas em uma dessas casas que ficam aqui nesse terreno, no Campos Verdes, em Hortolândia. O SAMU veio até aqui e aí conseguiu constatar exatamente a morte de mãe e filha, a Alice Cristina Dudas Soares, que é a mãe de 23 anos de idade, e a filha dela, a Eloá Dudas Soares, uma bebê de apenas um ano e oito meses. Ambas estavam caídas dentro da casa com ferimentos de faca e o principal suspeito de ter cometido o crime é aí o Daniel Dudas Dias, sobrinho de 28 anos. Suspeito, viu, Maurício? A polícia ainda está trabalhando pra saber se de fato ele cometeu esse crime, ele também tinha ferimentos de faca pelo corpo. E aí o que acontece? A gente tem a informação, o seguinte, houve ali, teria acontecido uma discussão entre esse casal, segundo informações passadas por este homem aí de 28 anos. Então, houve ali essa discussão e aí acabou acontecendo essa briga. Porém, não há detalhes de como se deu essa briga. Por isso, a polícia trabalha pra esclarecer o que aconteceu nessa casa e por que essa mulher e também a filha dela acabaram morrendo. O Daniel, de 28 anos, ele foi socorrido, foi levado até o hospital Mário Covas, que fica aqui também em Hortolândia. Inclusive, ele chegou até a ser entubado, segundo informações da polícia. E a polícia espera pra ouvi-lo, pra saber também o que ele consegue passar aí. Depois de toda a situação, toda a briga, o Daniel fez contato com uma irmã dele, que também vive aqui no terreno. Essa irmã já estava a caminho do trabalho, já estava até no ônibus fretado a caminho do trabalho, quando ela recebeu essa ligação do Daniel falando exatamente isso, que tinha acontecido uma briga e que uma tragédia tinha acontecido aqui na casa. Então, essa irmã retornou até aqui, juntamente o cunhado também chegou até aqui na casa e aí eles encontraram essa cena exatamente de mãe e filha caídas dentro desse imóvel e do Daniel também esfaqueado. Aí o SAMU foi acionado, constatou a morte e também fez aí o encaminhamento do Daniel até o hospital Mário Covas. A gente conversou também, Maurícia, com a irmã desse homem. Ela, claro, estava bastante abalada. Ela comenta um pouco como que era a relação desse casal, porque esse crime chocou todo mundo, surpreendeu todo mundo, já que, num primeiro momento, era um casal que não tinha brigas, não tinha desentendimentos, tanto para os familiares quanto para a vizinhança aqui. Então, a irmã dele até fala aí de alguns sonhos que a Alice tinha, como, por exemplo, abrir uma loja. Ela comenta tudo isso. Vamos conferir esse relato bastante emocionado da Elaine, portanto, a irmã aí do Daniel. Vamos conferir. Eu vi um beijo, inclusive, gente. Eu estava... Na mensagem que a gente conversou, a minha cunhada até falou que eu sou muito próxima dela, a mãe dela vai passar isso para vocês. Ela é tímida demais, vocês não têm noção. Era, né? Tímida demais, mas ela conversava muito comigo. E ela estava com um projeto de abrir uma loja. Vocês têm noção. Amanhã, ano que vem eu vou sair daqui, vou para a minha casa, está na mensagem no meu celular, vou sair daqui, vou para a minha casa, a gente vai abrir uma lojinha. Brinquei com ela, falei, coloca meu nome na loja e tal. E era isso. Tinha planos, estava tudo certo. Ele pediu o número da contadora do meu esposo para abrir. Então, tinha planos. Você entendeu que não era algo que ninguém espera. Família nenhuma espera, né? Ontem estava no culto, orando, de joelhos dobrados pela nossa família, pela nossa parentela. E é isso, gente. Conselho que eu continue orando. Deus não tem culpa. E assim, eu fiquei preocupada porque o sofrimento é para ambos os lados. A gente perde quem ama. Não se sabe pela perícia, não posso afirmar. Não é porque meu irmão não defendo. Sendo assim, para mim, covarde, assassino, independente de uma enfermidade mental, né? A família hoje tem que ficar mais atenta, gente. Eu falo que a partir de hoje, a Mel alertou muito para o meu filho que tem 10 anos, para a minha enteada, para a minha família. Tudo me alertou, sabe? Para como está a mente, o cuidado, observar mais, né? Orar mais. A preocupação foi com a outra família porque fica enfurecida. Eu não consigo me imaginar no lugar da dona Rita, do paizinho da Alice, sabe? Da minha mãe. Imagina como está a minha mãe. Preocupada. Se sentindo preocupada. Preocupada, uma mulher de oração, foi ontem no culto, ela falou, foi ontem, se eu não me engano, que ela falou que foi no culto e Deus falou que ia entrar com providência. Então, abala um pouco a fé, sabe? Mexe com a estrutura, sabe? Mas que possamos continuar orando, continuar buscando, interceder pela família e ficar atento, gente. Então, assim, não tenho como afirmar a controvérsia na história que ela tentou. Eu não acredito que ela tenha tentado. Ela amava a filha. Ele também, de fato, amava a filha. Eu não acredito. Então, assim, está pela perícia. Nós não temos informação. Não temos, sabe? Eu soube da notícia a caminho daqui, pela reportagem. Eu até postei, falei, gente, alguém me liga. Pelo amor de Deus, como assim? Né? Fala seu nome pra gente. É, meu nome é Elaine. Do que Elaine? Elaine Dudas Dias Melo, né? Sou uma das irmãs, infelizmente, do... Não sei ainda, através da perícia, do que cometeu o assassinato. E é isso. Vamos continuar, não vamos perder nossa fé, tá bom? Tá, então, né, Maurícia? O depoimento, exatamente, da Elaine. Um depoimento bastante emocionado, não é? Assim como eu já desejei aqui pra ela, aqui num local mesmo. Mas, vamos reforçar também os nossos sentimentos pras famílias aí, de todos os envolvidos. Porque, de fato, é uma família que chora agora a perda dessas duas pessoas. E, de uma forma tão brutal, uma dessas pessoas, uma bebê de apenas um ano e oito meses de vida. E eu também chamo a atenção aí pra fala da Elaine, ô Maurícia, porque ela fala em determinado momento que a Alice teria tentado. Por quê? O que tem de informação, a gente até conversou com o delegado, como eu disse, da DDM. Ah, Alice tinha um ferimento no pulso. Então, a polícia não sabe se, de repente, esse ferimento possa ter sido causado por ela mesmo. Mas, tudo isso tá sendo apurado, como eu disse. Por isso, muita calma, não é? Nesse momento, pra gente passar essas informações, a gente precisa das investigações pra cravar o que, de fato, aconteceu aqui em uma das casas desse local. Porém, já fica a informação da morte, exatamente, de mãe e filha e também dos ferimentos desse homem, que é o pai da criança e, então, companheiro dessa mulher. A família também até comentou aqui com a gente que o Daniel, ele tava trabalhando como operador de produção. Ele já foi garia aqui na cidade, depois passou a trabalhar nessa empresa. Porém, em um dia nessa empresa, ele acabou não indo. E, segundo as informações, porque ele teve algum problema emocional. Isso ainda não tá claro, porque a família não tinha tantas informações, já que ele era bastante reservado, segundo o que eles comentaram aqui pra nós. Porém, ele teria tido esse problema emocional, ele teria sido diagnosticado também como transtorno bipolar. Mas, tudo isso também tá sendo apurado pela polícia. A gente tá trazendo essas informações, que foi o que a gente conversou aqui com o pessoal. E, aguardando também o delegado, não é? Fazer um pronunciamento oficial pra gente trazer também essas informações. A gente tá acompanhando essa história, a gente volta ainda nessa edição, trazendo mais informações, Maurício. Inclusive, a gente conversou também com a vizinhança. Eu já adianto que é um crime que chocou todo mundo. A vizinhança até comenta que não tinha qualquer indício de que poderia algo assim acontecer. E a gente vai trazer também os relatos aqui dos vizinhos, ao longo aqui do alerta total. Mas, informações de momento são essas e a gente vai continuar trazendo também essas atualizações daqui a pouquinho. Eu volto aí com você, Maurícia. Muito obrigada, Mário. A gente espera você com as atualizações. Realmente um crime bárbaro, chocante. Fim de sonhos, fim de vidas, fim da família, né? A gente vê todo mundo destroçado. Fim de sonhos, fim de vidas, fim da família.